Oi pessoal, tudo bem com vocês, gente? Eu espero muito que esteja tudo ótimo aí com vocês. Pessoal, hoje eu vou passar aqui pra vocês uma receitinha de um bolo, tá? Um bolo de tapioca, gente, um bolo de tapioca granulado. Ó, essa tapioca aqui, ó. Essa é tipo carocinho, tá vendo? Ó, assim, ó. Gente, a gente não vai usar fermento nesse bolo, tá? E nem farinha de trigo, tá bom, pessoal? Aqui, gente, eu coloquei dois copos de 200 ml, de 200 gramas, tá? De tapioca e vamos hidratar essa tapioca, olha pessoal. Vamos hidratar ela. Eu tô hidratando ela, gente, com água mesmo, tá? Se você quiser botar o leite no lugar da água, fica à vontade. Eu ainda coloquei duas colheres de sopa de margarina, tá? E meia xícara de açúcar. Ó, eu vou mexer aqui. E botei também, pessoal, uma pitadinha de sal, tá bom? Eu vou mexer pra virar um cremezinho. Agora aqui, gente, ó, eu vou colocar dois ovos. Eu vou bater ele, tá? Bem batidinho. Esse bolo, gente, a gente só faz ele com... Só precisa usar dois ovos, tá? Ó. Aí eu vou dar aqui uma batidinha bem dada nesse... Nesse... Nesses dois ovos. Dois ovos é o suficiente, tá, pessoal? Prontinho, gente. Aí eu vou pegar os ovos, eu vou colocar aqui, tá? Vou mexer aqui, pessoal, ó. Junto com a manteiga, a margarina, né? E o açúcar. Aí, pessoal, a gente vai pegar a tapioca, que a gente já hidratou, ó. Ó, ela vai ficar assim, ó, gente. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar aos poucos e vai colocando aqui dentro dessa mistura, tá? E vai mexendo, ó. Ela fica assim mesmo, tá, pessoal? É só você ir mexendo aos pouquinhos. E ela vai desmanchando, ó. Olha, pessoal. Vai ter gente que vai dizer assim, Nossa, ela ficou pilotada. Ficou assim, ó, gente, ó. Não tem problema, tá? Parece aquele arroz grudado, né? Mas, pessoal, dá super certo. É só você ir amassando assim, ó. Nossa, eu coloquei três colheres de sopa, tá? De leite em pó. Aqui, ó. Pode ser de qualquer marca, tá, pessoal? Eu botei três colheres de leite em pó. Aí eu vou mexer aqui, ó. E agora, gente, só pra me dar mais um amolecer mais um pouquinho essa massa, eu vou colocar aqui, ó, 100ml de água. Só mais 100ml de água. A gente hidratou ela lá com 250ml de água, tá? E agora aqui, eu tô colocando mais 100ml. Se você não, ah, eu não quero usar água. Gente, usa o leite, tá? Então, 250ml pra hidratar a tapioca e 100ml pra gente colocar aqui, ó, na hora de fazer o bolo. Gente, agora aqui eu vou colocar coco, tá? Esse coco mesmo de saquinho. A quantidade é a gosto, tá, pessoal? Eu gosto de botar bastante. Ó, eu coloco bastante coco. Porque tem tudo a ver, né, pessoal? Tapioca com coco, tudo a ver. Ó, eu coloquei mais de quatro colheres. Aí eu vou misturar aqui, ó. Olha, gente, tô usando esse coquinho aqui, ó, que a gente compra no mercado, ó. Como eu falei pra vocês, eu boto bastante, tá, pessoal? Por isso que o coco é a gosto. E o coco, gente, faz toda a diferença, ó. Chega a massa muda, pessoal. Que delícia, gente. Lembrando pra vocês, de novo, que esse bolo não vai farinha de trigo, ele não vai fermento, tá, pessoal? E ele só vai dois ovos. Untei só com margarina, tá? Não precisa de mais nada. É, agora aqui é só colocando, ó. Essa delícia. Ela fica assim mesmo, bem consistente, tá, pessoal? Gente, depois eu vou voltar aqui com um bolo desse salgado, tá, pessoal? Vocês vão amar. É só aguardar aí, tá? Já se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber, tá, gente? Os vídeos daqui pra frente. E deixa aí, gente. Deixa aí o likezinho de vocês, viu? É muito importante pro YouTube entender que vocês estão gostando das receitas e mandar novamente pra vocês, tá bom? E aí, pessoal? Prontinho pra ir pro forno. Gente, eu esqueci de falar pra vocês. Tem gente que chama esse bolo de bolo de grude, né? Eu não sei porquê, mas acho que é porque quando ele assa, ele fica parecendo um... Ele não fica fofinho igual bolo de farinha de trigo. Ele fica, tipo, parecendo um grude mesmo. Mas, gente, pensa na delícia que é. Meu Deus do céu, tudo de bom. Então, pessoal, eu vou levar ele pra assar em 230 graus de 40 a 50 minutinhos. Já volto com essa delícia. E aí E aí E aí E aí E aí E assim ficou pronto. Gente, simplesmente maravilhoso, pessoal, olha que delícia, ó, gente. Pra quem gosta desse bolinho aqui, é tudo de bom. Ainda fiz um cafezinho aqui, ó. Hum, hum, e aí, pessoal, aceita um pedacinho desse bolo? Minha gente, que delícia esse bolinho, que esse cafezinho que eu acabei de passar aqui, ó. Café com leite, gente, é tudo de bom. Pessoal, ficou perfeito, ó, ficou muito bom, gente, é assim que ele fica, tá? E é isso, minha gente, gostou da receitinha? Deixa aqui, pessoal, o likezinho de vocês, compartilha o vídeo, Se inscreve no canal também, tá, pessoal? Vocês que não são inscritos e vou deixar todos os ingredientes na descrição do vídeo, tá bom, pessoal? Ficou muito gostoso esse bolinho. Então é isso, meus amores. Beijinho, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente, porque agora eu vou tomar aquele cafezinho delicioso com essa delícia, ó. Hum, tchau, pessoal. Tchau, pessoal.